Música Morreu no início da manhã deste domingo, Lozanto Coronel. Lozanto morreu ao lado da residência onde morava com a família, após ser atropelado por um homem que não teve o nome divulgado, no sentido centro-bairro da avenida de Jauma Batista, zona centro-sul da capital. Lozanto é a 40ª vítima fatal por atropelamento em Manaus, conforme mostra os dados divulgados pelo Manaus Trans na manchete do jornal Diário do Amazonas deste domingo. A vítima estava sentada na calçada e aguardava pela esposa quando foi atingido pelo veículo. O condutor do veículo foi preso em flagrante pelos policiais militares da 23ª SICOM após realizarem o teste do bafômetro. Foi constatado que o homem estava sob efeito de álcool. Outro caso que também chamou a atenção neste fim de semana violento no trânsito aqui na capital envolveu uma criança e uma adolescente. Elas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na avenida Rodrigo Otávio, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, elas estavam tentando atravessar a rua quando foram atingidas. O menino aparenta ter cerca de dois anos. Elas teriam tentado atravessar a cerca de 100 metros da faixa de pedestres quando foram atingidas pelo veículo. O motorista não aparentava nenhum sinal de embriaguez. O carro permaneceu no local para a perícia. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao pronto-socorro infantil Joãozinho na zona leste de Manaus. Eu sou Nátaly Moraes para o portal d24am.com.